Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou indicar 5 filmes que eu mais gosto na Netflix. Eu amo muito assistir filme, uma das coisas mais gostosas que tem é você reservar um tempinho ali pra assistir, comer uma pipoca, ainda mais nesse frio, que não dá pra ficar fazendo muita coisa fora de casa, né? Então eu vou pedir pra você, se ainda não for inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações pra receber os vídeos em primeira mão. Também não se esquecer de avaliar o vídeo, que é muito importante. Eu já fiz um vídeo nesse estilo aqui no canal já faz um tempinho, eu indiquei 10 filmes, eu vou deixar o link aqui na descrição e um card aqui em cima para vocês poderem conferir também. O meu gênero preferido é comédia romântica ou só romance ou só comédia. O primeiro filme que eu vou indicar pra vocês é o filme Ela é Demais. Esse filme, ele é de 1999, ou seja, é um filme bem antigo e é estilo colegial que eu confesso pra vocês que eu amo muito esse tipo de filme. Nesse filme tem a participação do Paul Walker, é assim que fala, gente? E ele basicamente conta a história de um cara que ele é o mais popular da escola, que é o Zeke. E ele leva um fora da namorada, ela começa a ficar com outro e ele é desafiado pelo amigo a conquistar uma menina da escola. Porque ele tem a fama de ser o garanhão, então esse colega dele desafia ele a conquistar qualquer menina da escola e levar para o baile da formatura. E aí esse colega dele acaba escolhendo a Lene, que é uma menina muito estranha, ela é bem quietinha na dela, não é da turma. E aí no desenrolar da história, ele acaba se envolvendo com ela e aí ela fica um pouco mais ajeitadinha, começa a se arrumar. Só que daí a ex-namorada dele, que deu fora nele no começo do filme, acaba ficando com ciúmes, humilha ela. Então tem muitas coisas legais que acontecem aí no decorrer do filme. E eu não vou falar muito, porque senão eu vou acabar contando o filme inteiro pra vocês. Mas é um filme muito legal, eu acredito que já tenha passado aí na televisão, na TV aberta. Segundo filme que eu vou indicar pra vocês é o Simplesmente Acontece. Gente, que filme mais amor do mundo. Eu amo esse filme, amo muito, sou suspeita pra falar. E conta a história de dois amigos que se conhecem desde a infância, são super amigos. E eles acabam se beijando na festa de 18 anos da Rose. Porém, ela bebe muito nessa festa e ela acaba se esquecendo do que aconteceu lá. E aí, ela acaba levando um outro cara, um outro garoto que não tem nada a ver pra formatura. Em vez de levar o Alex, que é o amigo dela. Ele leva uma outra menina também pra formatura, já que ela levou outro cara. Isso, ela se engravida desse cara que ela levou pra formatura. E ela tinha planos de ir pra Boston com o Alex, né? Porque no fundo, no fundo, eles meio que se gostavam, só que não admitiam isso um pro outro. Porém, quando ela é engravida, os planos dela mudam completamente. Ela não pode ir com ele. Nisso também, o pai da criança some, não dá satisfação nem nada. E aí, depois de um tempo, quando o bebê nasce, ele vai visitar ela, descobre que ela teve um bebê. E, gente, é um filme apaixonante. Porque eles se desencontram muito, muito mesmo. Quando ela decide que quer ficar com ele, ele não tá com outra menina. Quando ele decide que quer ficar com ela, o pai da criança volta e eles acabam ficando juntos novamente. Sabe? É um filme, assim, que dá muita, muita agonia. Confesso pra vocês. Porque você fica ali querendo que eles ficam juntos, mas eles não ficam. Mas, no final das contas, as coisas vão desenrolando. E eu não vou contar pra vocês o que acontece, né? Porque eu não quero dar spoiler aqui. Mas vale muito a pena assistir. Se você ainda não assistiu, vai lá, corre. Porque você vai se apaixonar pelo filme. Ele é maravilhoso. O terceiro filme que eu vou indicar pra vocês é O Seu Jeito de Andar. Esse filme, realmente, eu nunca vi ninguém falando dele antes. E eu resolvi assistir, né? Me aventurar. Tudo começa com um rapaz que trabalha em um hospital psiquiátrico. E ele faxina lá e tudo. Ele tem uma dívida muito alta com bandidos. E esses bandidos, eles ameaçam ele. E aí, ele tem uma ideia de pedir esse dinheiro que ele está devendo para o pai dele. Que já está bem. Pia da vida com ele, porque ele só apronta. Então, ele tem uma ideia de levar uma namorada, né? Pra mostrar pro pai dele que o mudou. Só que essa namorada, ele pretendia contratar ou algo do tipo. Porém, ele decide justamente pegar uma paciente desse hospital. E ela tem transtornos mentais. Pelo menos é isso que acham que ela tem. A princípio, ela foge do hospital. E ele acaba salvando ela. Ela parece uma criança, gente. Tudo pra ela é novo. Porque ela foi criada muito presa dentro de casa. Ela não sabe de nada. Parece uma criancinha de 5 anos. E aí, ele começa a se envolver com ela. Ela começa a gostar dele, assim. Porque ele é o primeiro homem que ela tem um certo contato, né? Enfim, ela vai descobrindo o mundo com ele. O quarto filme que eu vou indicar pra vocês. Finalmente, não é romance. É um filme que eu achei muito interessante. Que é o Não Sei Como Ela Consegue. Esse filme lançou em 2011. Não é um filme tão antigo assim. E conta a história de Kate. Que é um modelo de mulher moderna nos dias de hoje. Ela é mãe de duas crianças. Esposa. Dona de casa. E ainda trabalha fora. E por isso, ela sofre muitas críticas das pessoas. Porque ela não fica com seus filhos em tempo integral. Ela trabalha fora. Ela viaja bastante. Então, os filhos dela ficam tristes. Porque ela tem muitas datas importantes que ela acaba perdendo por causa disso. Até que ela recebe uma oportunidade de crescer profissionalmente. E aí ela fica mais ocupada ainda. Eu achei legal esse filme. Por causa que se identifica com muitas de nós mulheres hoje em dia. Independente da atitude que a gente toma. Da nossa decisão. A gente sempre é julgado de alguma forma. Então, eu acredito que vocês que estão me assistindo. Mães, donas de casa. Que trabalham fora. Enfim. Vão se identificar muito com esse filme. E além do mais, ele é um filme engraçado. Ele é uma comédia. Tem muitas partes que a gente acaba dando risada. E a gente se identifica também nessas partes. Porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E o quinto e último filme que eu vou indicar pra vocês é A Proposta. Ele é um filme de 2009. Conta a história de Margaret. Ela é uma editora de livros. Muito arrogante. Muito chata. Aquele tipo de patrão assim. Todo mundo tá lá se divertindo, sorrindo, conversando. Quando ela chega no pedaço, todo mundo fica quieto. E ela tem um assistente que é o Andrew. E ela recebe a notícia que seu visto venceu. E ela vai ser deportada para o seu país natal. Que é o Canadá. Ela fica desesperada, né? Porque ela não quer deixar a sua vaga ali aberta para o Bobby. Que é, inclusive, um funcionário que ela acabou de demitir. Então, ela vai lá e intima o assistente dela, o Andrew. A se casar com ela pra ela poder continuar em Nova York. Ele aceita com a condição de ser promovido. E então, para provar, né? Os dois não estão se casando somente para ela poder ficar em Nova York. Eles vão para o Alasca. Que é onde a família de Andrew mora. E aí começa a história, né? Eles vão pra lá. Ela é muito chatinha. Muito enjoada. Muito fresca. E aí ela conhece a família dele. O pai dele não aceita ela. Na verdade, o pai dele queria que ele fosse... Que ele cuidasse dos negócios, né? Da família. Porque, a princípio, ela pensa que Andrew é pobre. Só que, na verdade, a família dele é rica. Então, acontecem muitas coisas ilegais. Eu dei bastante risada. Aquele tipo de comédia romântica gostosa de assistir. Um filme que dá pra assistir com a família inteira. Então, é lógico, eu indico pra vocês. Se você não assistiu, ainda tem o Netflix. E vocês vão amar. Que são esses filmes, gente? Eu sei que a maioria deles, quer dizer, quase todos, né? São comédias. São românticos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais tipos de filmes que vocês gostam de assistir no Netflix. Que eu vou amar saber. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Lembre-se que nós estamos na Maratona 6K. A semana inteira tem vídeos. Se você não assistiu os outros, tem todos aqui embaixo. Para vocês poderem conferir. Ative as notificações para receber os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.